A versão 4.0, ele já vai falar para você que tem a versão 4.1 para você atualizar. A versão 4.1 para você atualizar. A versão 4.0, ele já vai falar para você atualizar. Se você clicar nele, ele vai dizer que tem um update. Lembrando que para você fazer essa atualização, bota aí o teu antivírus. Desabilita por uma hora para você poder fazer esse processo. Beleza? Mas antes eu já vou pedindo para você, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho em todos, compartilha. Quer ajudar o canal? Vem ser membro. Tá bom? Tamo junto. Então, seguindo aí para vocês, quando você for clicar lá no teu SunFW Tools, a versão 4.0, ele já vai falar para você que tem a versão 4.1 para você atualizar. Antes de você atualizar, bota o teu antivírus desabilitado, para não dar problema no teu computador, porque ele está mexendo aí com a tua estrutura. E aí você vai lá. Eu vou chamar aqui para você, vou botar aqui. A gente vem aqui, SunFW. Olha aí que coisa boa. Clicou nele. Olha ele aqui, SunFW. E aqui, já vai dizer para a gente, 4.1. Remoção de FRP no Samsung com um clique. Beleza? E aí, o que ele tem de diferente, Beto? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar aqui em português para vocês entenderem. A 4.1 está alterando o CSC com um clique. Novo patch de segurança até agosto de 2022. Instala o driver. Então, vamos ver como é que funciona melhor. Vamos clicar aqui nele. Ele já vai trazer aqui para você e vai dizer para você. Vou botar aqui. Remove o FRP com um clique. Altera o CSC com um clique. Remove o FRP com os patch de segurança de agosto para cá. Beleza? Tudo naquele processo de botar na chamada de emergência. Asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha. Está aí no site. Eu vou botar aqui embaixo o site para vocês. Beleza? Para você poder entrar aqui. E aqui, lá embaixo, vem dizendo aqui as listas de funções. No Samsung, o modo FTP, que agora ele restaura de fábrica. Ele habilita o código secreto para aparelhos da Verizon. O modo ADB tem mais funções. O modo download agora sai do modo download. Entra no FRP com as versões de Android 5 e 6. Já tem agora o Flash Odin. Antes não tinha o Flash Odin. Vamos ver isso na prática? Aqui. Aqui, ó. Sempre agora vai checar as atualizações. Aqui, ó. Agora ele tem o Odin dentro dele, ó. Legal pra caramba. E aqui ele já vai dizendo para você. Agora, ó. O LG, ele já faz o modo EDL. E já suporta os LGs Q6, G5, G6. V20, V35 e V60. No Xiaomi, agora, ele lê e otimiza o Mi Cloud com as informações. E verifica se suporta todo esse processo. Maneiro, né? Então, galera. Tá bem legal, ó. Lá no site deles aqui, ó. Tem mais coisas aqui, ó. Verifica o status das aplicações de assinatura. Desativa a imposição de assinatura do drive. Instala o USB do drive. Instala, já se precisar de algum arquivo da Microsoft. Ele já instala automático. Ó. Desbloqueado no Xiaomi. Ignora o Mi Cloud do Android 8.1 pra cima. Ativa diagnóstico no modo root. Desbloqueado. Remove o FRP. Tudo pra agilizar. Beleza? Isso é bem legal porque a gente tá toda hora mexendo com desbloqueio. Às vezes o cliente esqueceu a senha ou formatou o aparelho e não lembra. Lembrando sempre, se este programa não desbloquear o teu aparelho, procura outro. Existem vários programas que fazem remoção de conta Google ou remoção de FRP. Como todo mundo sabe. Beleza? Ah, Beto. É... Não entrou na tela do... Do... Do ferramentas, né? Quando cliquei lá no menu. Asterisco, jogo da velha zero, asterisco, jogo da velha. Não entrou, galera. É porque o programa não funciona com esse aparelho. Beleza? E aí você tem que verificar outros. Existem vários programas que fazem remoção de conta Google. Esse é um deles. Esse também instala firmware. Né? Tudo grátis. Ainda faz as atualizações. Caso você tenha um aparelho certinho, ele te dá lá os... As firmas dos respectivos, ó. Os mais baixados. Aqui, ó. Sempre com muita, muita calma. Bota aqui o teu aparelho. Bota o teu modelo. Aqui, ó. As firmas mais baixadas. Ele já traz aqui pra você. Se você não souber a sua firma. É só tu colocar aqui, ó. Insira o nome do dispositivo ou código. Que ele vai procurar pra você. E vai te dar a firma. Bem completo o SunFW Tools. Agora ele tá na versão 4.1. Aqui, ó. E aí, você instala pra atualizar ele no teu aparelho. Pra atualizar ele no teu PC. Beleza? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho em todos. Compartilha. Se gostou... Se gostou... Vem ser membro. Ajuda o canal. Vai ser seu... Você vai ser fã e colaborador. Baratinha. Baratinha. Eu quero só que você fique comigo. Pra você cada vez aprender mais. Pra você que tá iniciando no reparo de placa. Pra você que tá iniciando no software. Pra você que tá iniciando no... No dia a dia da tua bancada. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Tamo junto. Espero tá sempre ajudando. Se eu tiver ajudando. Deixa aí nos comentários. Me ajudou, Beto. Obrigado. Beto Melo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.